Aí no segundo jogo, nós perdemos 2x0, precisava ganhar de 2 para ir para os pênaltis, o Maracanã, 120 mil pessoas. Caralho, irmão. 20 minutos, 30 minutos, a torcida toda, 120. Chulapa, chulapa, o Romário veio no banco, chegou no treinador e disse, aí, parceiro, você não está escutando a torcida não? Tira um zagueiro e coloca o chulapinho agora. Que do caralho. Vem, 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 vou tirar um zagueiro para colocar o Aloysio. O Romário que tinha mandado ele me colocar. Aí ele me colocou, eu disputei lá com o Maldragão, ele fez um golaço, a gente tentou, tentou até o final, mas perdemos o título, que era o centenário do Flamengo. Foi 1x0, Flamengo.